Olá, aqui é Neil Armstrong. Estamos falando sobre as bases do Blender. São aulas bem iniciais sobre manipulação de objetos, elementos. Na última aula a gente fez esse templo grego, ensinando as bases de manipulação do objeto. Agora eu quero construir um personagem, mas um personagem bem simples através de primitivas, ok? Então eu vou esconder esse templo, a gente pode escolher aqui collections em que eu dou um nome para elas, em que eu posso sumir com elas, guardar as coisas aqui, coleções. Eu vou aqui tecla C, C, crio uma nova coleção, eu vou chamar de Macaca. Quero criar um personagemzinho da Macaca. Vou começar pelo Vesfera, criar com elementos simples, na verdade. Até para mostrar, a gente falou na última aula sobre o Falloff, vou postar no editing, vou fazer uma coisa mais ou menos assim, G, Z, aumentando, S, top. Eu quero usar bastante primitivas, na verdade. Então, crio uma nova esfera aqui, ok? Então isso aqui seria a base da Macaca, o reforço, shade smooth, shade smooth, opa, shade smooth, ok? Redundinho. Shift A, vou criar agora um mesh cilindro, S, Shift Z, que seria o que eu quero, a minha ideia é fazer o braço da Macaca aqui, se relacionando com esse aqui. Mas se eu dobrar esse braço, ele vai quebrar, né? Ele vai sair daqui, que seria bastante esquisito, violento, na verdade, né? Então, esse aqui seria o torso, ok? Então o que que eu faço, tá? Eu vou manipular o centro de massa, o ponto que eu vou, eu vou, ou seja, o elemento no qual e de onde eu faço essa rotação. Essa rotação é feita em relação a esse elemento aqui, que tá aqui, essa bolinha aqui no meio. Mas eu posso colocar em outro canto. Então eu venho pra cá e eu coloco uma forma de você conseguir, de você conseguir mais precisão, é Shift S, o sort e o select, enquanto eu coloco o curso exatamente aqui, certo? Quando eu vejo aqui, eu vejo que tá 1.7, vou colocar aqui 1.5 ou 2 e aqui eu vou colocar também 2, tá na mesma maneira, ok? Aí eu vou mudar novamente, Shift S, cursor to selected, e aqui eu clico e vou, clicando na direita e coloco set origin, que é a origem do objeto, que é o que eu falei que era ponto pivôo, centro de massa, então, geometria para o 3D cursor, que eu acabei de dizer que é exatamente no centro dessa daqui. Então eu rotaciono agora, quando eu for rotacionar, até mesmo fazer escala, em relação a esse ponto aqui, tá? Como ele é criativo com um personagem, só que, se eu manipulo aqui, eu vou pra um lado, se eu manipulo aqui, eu vou pro outro. Eu preciso fazer algum tipo de ligação, então o que é que eu faço? Eu pego o que eu chamo de filho, seguro no Shift e clico aqui, que seria o PI, CTRL P, Object. Então, se eu rotaciono aqui, o outro vai. Se eu rotaciono aqui, ele vai sozinho, eu posso até manipular, mas aqui, ele vai levar o filho para todos os lados, tá? Então eu posso inclusive agora duplicar, diminuir, diminuir esse elemento um pouquinho, se eu quiser, s, shift, z, alguma coisa assim, tá? E esse vai ser filho desse, CTRL P, Object, pronto. Então eu posso só s, shift, z, eu posso também fazer aquele esquema de selecionar aqui, g, y, opa, tirar do ó, g, z, diminuir um pouquinho, também posso trabalhar no Edit Mode, que a gente já fez na aula passada, um pouco sobre isso, tá? Lembrando também, que eu tô trabalhando global, mas eu posso trabalhar especialmente para personagem em local, que aí eu vejo exatamente onde estão os eixos, ok? E aí eu tenho, já, s, z, ó, z, ele vai exatamente no eixo local, então já significa bastante a minha vida, tá? Aí vamos aqui, eu vou criar agora um cone, alt g, scale, z, pra ser a saia dela, posso agora selecionar todos esses elementos, aí eu manipulo de forma muito mais fácil, inclusive eu posso fazer o seguinte, vocês viram que eu posso colocar dentro da hierarquia, esse filho desse, então eu quero que esse, 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 o último que eu selecionar, que é o torso, CTRL P, vai ser o pai de todos, então agora ela vai ser manipulada de acordo com o centro de massa e com a hierarquia que eu coloquei, você vê que aqui vai ser o torso, aqui vai aparecer o torso, mas você vai ver que está dentro do Outliner, que a gente chama, onde você vê todos os elementos, todos os outros elementos, né? E assim por diante, ele mostrou toda a hierarquia aqui dentro, então eu posso criar agora também, SHIFT A, MASH, criar um outro cilindro, SHIFT Z, SZ, precisava ter feito tudo isso, criar o pescoço dela aqui, colocar aqui zero, o pescoço dela você poderia fazer isso também, no caso, eu vou colocar aqui, você tem aqui em view, a parte de visão, 3D cursor, que eu vou colocar o X como sendo zero, o Z eu vou colocar zero, esse já está bem no centro de massa, então eu vou só subir aqui no Z, deixando mais ou menos aqui, que eu sei que ele vai estar bem alinhado ali, então, na direita, set for region to 3D cursor, o origin está aqui, eu posso, inclusive, eu cortei um pouco para poder sair muito, e para finalizar, eu vou criar um monkey, que é a cabeça da macaca, shade smooth, para colocar ela aqui, tenho praticamente a minha macaquinha que já feita, posso colocar elementos mais femininos nela aqui, ok, SHIFT D, aumentar aqui, e fazer rotações pertinentes para que ela se torne as pernas, e assim por diante, a gente, a ideia básica é essa, se você quiser, na verdade, você ainda pode, ah, isso é interessante, SHIFT D, vou colocar o pé dela aqui, quero criar um pé, então, faço uma escala aqui, S e Z, vou fazer como se fosse o pé dela aqui, mas nós temos um problema, porque se eu rotacionar aqui, ele até vai, mas aqui não, ele continua sendo filho de lá, então, eu posso simplesmente, clicar, esse com esse, CTRL P, ALT, ele vai mudar de lugar, porque estava feito, já, alguma transformação em relação ao pai dele lá, tá, então, o que que eu tenho que fazer, ALT P, ALT P, CLIR PARENT, CLIR PARENT, ELE VAI MUDAR DE POSIÇÃO, eu posso reposicionar, ou ALT P, CLIR PARENT, ELE QUI POSIÇÃO, aqui, SHIFT D, SHIFT D, SHIFT D, SHIFT, ELE, Nesse caso, vai ficar, é, opa, vai ter que, CTRL P, OBJECT, esse com esse, CTRL P, OBJECT, agora sim, vou ali para rotação, pronto, pronto, opa, o que está acontecendo, uuuh, vamos lá, então, o, esse tem que ser filho desse, pescoço, do tosso e a cabeça, do pescoço, agora sim, você pode posicionar, objetos articulados, né, em qualquer pose, de forma mais tranquila, utilizando esse tipo de hierarquia, ok, então, eu criei todo um elemento aqui para macaca e outro para o templo, então, a vantagem de eu ter só a macaca aqui, é que eu posso pegar todos eles, juntar depois com o templo, por exemplo, desseleciono tudo, tiro o pinto novamente, seleciono a macaca, e aí eu posso colocar, ó, essa macaca aqui, dando tchau, né, ou ela pode estar, inclusive, até fazendo esses momentos difíceis da vida, bichinha está fazendo uma certa oração, né, aqui, alt-r, 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 para ficar mais, ok, aí eu torço como um todo, então, aqui vai, colocar ela também, meio, em posição mais súplica, alguma coisa assim, para finalizar, tá, como é que está a câmera, está desse jeito, não está legal, então, um truque legal para você posicionar a câmera, é agora, já que é para finalizar, até com 5, eu coloco em perspectiva, ctrl-alt-0, pronto, essa visão passou a ser a visão da câmera, a câmera mudou de lugar, ó, e aqui, se eu colocar camera to view, eu posso incrementar mais ainda, a minha visão da câmera, como se eu tivesse na visão normal, vou tirar para não ficar manipulando à toa, certo, e pronto, tenho aqui, nossa, uma caca no tempo, que é um excelente exercício para a gente começar, um abraço e até a próxima videoaula.